Música Espera, espera, espera! Obrigada! Você que é um amigo do Fernando? Só eu? Você pode me passar o whatsapp dele? O que foi, hein? Música Não, 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 não. Desculpa te atrapalhar, posso te fazer uma pergunta? Onde foi que você encontrou essa blusinha com essa lavagem? Miga, eu não acho nem na Marisa.